Vejam só que festa de arromba Papara Outro dia eu vou parar Papara Presentes no local, rádio e a televisão Papara Cinema, mil jornais, muita gente em confusão Quase não consigo na entrada chegar Ai meu Deus do céu Você gosta de uma festa de arromba? Gosta né? Tá bom Vou levar você numa festa, entendeu? Você vai ver que festa, viu? Vai, não Eu não vou nessa festa não Ô vida mais ou menos Dois lucros Feitos animais famintos Dois lucros Soltos no fim de semana Eu e ela Dois lucros Feitos animais famintos Dois lucros Soltos no fim de semana A gente se cumprimenta porque dois mais dois Sou manquado pra nós dois nas conta minha e dela Ela gosta de sanfone, eu gosto de forró O mundo é um espaço só feito pra eu e ela Vivemos bem na cidade ou em lugar pacato De sertão e de regato, de cavalo e sela Somos unidos pelo mesmo gosto Ela é feliz e eu sempre disposto Eu sou a tampa e ela é a panela É, meus amigos, depois do Rui Amaral ter cantado Senta no meu colo Você gostou do título da música do Rui Amaral? Senta no meu colo? É Ai, maravilha, né? Obrigado, viu? Você é maravilhosa, viu? Obrigado Vamos embora Ele já chegou O cantor mais apaixonado do Brasil Está aí de volta no Arena Sertaneja na TV Vem cantar Ayr Viu? Diz pra sua amiga Diz pra sua amiga Que falou comigo Que meu estado é grave E corro o perigo Diz pra sua amiga Diz pra sua amiga Que me vivo assim Só pensando nela Sem pensar em mim Diz pra sua amiga Que eu estou no fim Diz pra sua amiga Diz pra sua amiga Não agir assim E conta pra ela Tintim por tintim Pede a sua amiga Pra voltar pra mim Diz pra sua amiga Diz pra sua amiga Vim me dar carinho Que eu estou caente Estou aqui sozinho Pede a sua amiga Pede a sua amiga Pra vir me ver Diz pra sua amiga Que eu não estou brincando Que eu estou doente Hoje eu estou piorando Diz pra sua amiga Que eu posso morrer Diz pra sua amiga Que falou comigo Que meu estado é grave E corro o perigo Diz pra sua amiga Diz pra sua amiga Que me vivo assim Só pensando nela Sem pensar em mim Diz pra sua amiga Que eu estou no fim Diz pra sua amiga Não agir assim E conta pra ela Tintim por tintim Pede a sua amiga Pra voltar pra mim Diz pra sua amiga Diz pra sua amiga Vim me dar carinho Que eu estou caente Estou aqui sozinho Pede a sua amiga Pra vir me ver Diz pra sua amiga Que eu não estou brincando Que eu estou doente Eu estou piorando Diz pra sua amiga Que eu posso morrer Estou sozinho essa noite Aqui nessa balada E a morena bistei É a morena sarada Estou sozinho essa noite Aqui nessa balada E a morena bistei É a morena sarada Então senta Senta no meu colo Quero beijar tua boca Sentir o teu calor Então senta Senta no meu colo Quero beijar tua boca Sentir o teu calor Você me conquistou Você me conquistou Então senta Então senta Senta no meu colo Quero beijar tua boca Sentir o teu calor Então senta Senta no meu colo Quero beijar tua boca Sentir o teu calor Sentir o teu calor